Salve, salve artista independente, estou aqui novamente, sou o Dracon, segue no Drake's Music pra qualquer dúvida musical e acompanhar o meu dia-a-dia. Ó, pra você que fala aí, ah, eu tenho um celular só, não dá pra editar vídeo, eu vou mostrar um aluno do Edição de Vídeo Geek no celular, onde é o Bird que ensina, e ele já tá fazendo isso. Inclusive ele vai entrar pra minha equipe aí na música do Sasuke, olha só que louco, velho. No celular. Beleza? Então sem mais desculpas, o link do Edição de Vídeo Geek no celular tá na descrição por R$97,00 apenas, também parcela aí, e é por tempo limitado, fechou? Então vamos pro que interessa, que é nosso querido Any Rap. Porra! Pegada que eu curto, velho. Olha essa saturação na mix da voz. Piano, né, violinos e... Batera com guitarra, delícia, hein? Ele tá jogando a voz bem pra trás. Fausto chord no drive. Eterno! Ei! Beleza? Traz essa distorção mais agressiva, com mais punch de ar, beleza? As escamas cresceram em mim, na forma delícia eu me transformei, nome de quem me tirou tudo, agora sumi, e eu me tornei o rei. Tudo rei, para o fim das floreiras, cada uma tarefa. Legal pra caramba esse metal. E se aproxima, vou devorar cada magia, cada magia, cada magia, a voz fazendo a harmonia, muito legal, em estéreo. Vem ao rei, aqui no logueia. Não conheço o anime, sei nem do que se trata. Toda sua guilda devorarei. Esse flow do N, mano, com drive. Eu ganhei por um motivo, é porque eu sou o hereiro, porque tava me procurando, não me lembra do man, não por essa batalha estou aguardando. Mesmo que... Ah, melodia incrível, e tem uns... Os corais no fundo, né, ampliados, muito legais. Caramba, Ré Sustenido 5 aqui, agudaço Dragon Slayer Bagulho de medieval, né, de dragão, mano Puta, que da hora O screamo bem grave, né, da hora Adorei esse back vocal A dinâmica, né, a calmaria pra explodir Ou não Ah, isso mesmo Caramba, ele em rap tá tocando guitarra Zoeira, deve ter sido o Hiroto, será? Olha, tô curioso, tô curioso Não sei quem tocou a guitarra Deve ter sido o Hunter Muito legal essa música, cara É a pegada que eu gosto, né, particularmente, né Eu adoro essa pegada Falou, até a próxima Fui! E aí E aí